Anda, Luzia, que essa tristeza me faz muito mal A bruta tua fantasia alegra teu olhar profundo A vida dura só um dia, Luzia, que não se leva a nada desse mundo Anda, Luzia, que o pandeiro vem pra o carnaval A bruta tua fantasia alegra teu olhar profundo A bruta tua fantasia alegra teu olhar profundo